Bom, boa tarde amigos do YouTube, do canal Carlos G, da Mega Sena, da Loto Mania, agora da Loto Fácil, agora da Loto Mania, das moedas, gente, a tabela da Loto Fácil está quase pronta, estou quase decifrando alguns números lá, entendeu, para a gente estar aí mandando aí para os contribuintes que contribuíram, agora, gente, a pedido de milhares e milhares de pessoas, o manual da Loto Mania, gente, o manual da Loto Mania está quase saindo, sabe, a minha esposa aqui está estudando ele com meu auxílio, sabe, gente, então está aí, Loto Mania, Loto Mania, então eu quero que todos prestem bem atenção, a Loto Mania semana que vem vocês já vão ter aí algum resultado, alguma resposta aí, gente, milhares e milhares de pessoas estão mandando zap, estão mandando e-mails, estão mandando tudo para mim, pedindo para eu fazer o manual da Loto Mania, tá, gente, então reserve o seu manual, será simplesmente mil, 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 que eu não posso estar aí distribuindo manual para todo canto, porque quando ganhar, ganha todo mundo e ninguém ganha nada, né, gente, então mil manuals da Loto Mania, certo, vai demorar mais ou menos 15 dias após eu fazer a entrega da Loto Fácil, que essa semana ainda possivelmente eu faço a entrega da Loto Fácil, hoje é segunda-feira, dia 1º de abril, dia da mentira, tá, gente, mas isso aqui é verdade, então tá aí, gente, todos vocês que pediram a Loto Mania, eu tava estudando ali, era um jogo maravilhoso, eu nunca tinha jogado essa Loto Mania, mas eu adorei a princípio o que eu tenho lido e tenho visto sobre a Loto Mania e tenho estudado, então quem quiser ir pode reservar o seu pelo WhatsApp 319-9406-0986, o Carlos G, gente, tudo é negociável, desde que tenha fé, né, em Deus e amor no coração e respeito ao próximo, então, gente, quem gostou, dá o like, quem não se inscreveu, se inscreva e também, eu só vou começar a distribuir esse manual da Loto Mania depois, gente, de 5 mil likes, olha quantos likes que eu tenho hoje, só depois de 5 mil likes, quando eu tiver 5 mil likes, né, quando eu tiver 5 mil likes, 5 mil inscrição nesse vídeo aqui, aí eu vou começar a distribuir, né, logicamente, baratinho é baratinho mesmo, por 5, pra, pra, pra mil pessoas, tá, pra mil pessoas, aí a gente pode pensar depois o resto, mas eu preciso de 5 mil likes, tá perguntando, tem gente falando que eu quero like, quero like, 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 eu quero like sim, gente, eu quero inscrição, eu quero sim, que eu tô aqui quebrando a cabeça, estudando, fico até doente, pra tá aí fornecendo para todos nós, esses manuais maravilhosos, que já fez um ganhador na Mega Sena, e falando isso, até agora o bichinho não apareceu, mas é porque deve estar meio assustado ainda, tá, gente, então isso aí, obrigado, gente, os mil primeiros aí, que contribuí aí com a taxinha, gente, de 25 reais, tá, receberão em PDF um super manual incrível da Lotomania, e os outros 4 mil, que eu falei aqui, que é 5 mil likes, a gente vai conversar aí, mas o máximo é 5 mil pessoas, obrigado, até o próximo vídeo, e dê um like para que o YouTube saiba que eu sou um super loto, eu sou um super loto, eu faço, o Lotomania é uma super mega aí, e também uma super moeda, que eu mexo com moeda, compra e vendo, obrigado, gente, aqui é o Super Carlos G, até o próximo vídeo.